Fala aí, mentes pensantes, como é que vocês estão? Eu aposto que vocês estão muito melhor do que esse meu cabelo relaxado aqui, esse é a minha barba por fazer. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a saúde mental, justamente. Mas não, não sai daí não. Esse assunto não é pra louco. Fica aí comigo até o final que eu vou dar algumas dicas de como fazer pra você manter a sua sanidade mental, a sua saúde mental, mesmo em períodos de isolamento e de confinamento. Esse assunto sempre foi um tabu, né? Porque parece coisa de psiquiatra, coisa de psicólogo, coisa de doido. Pois é, mas não é só sobre doença que a gente tem que pensar. Nós temos que pensar também na saúde mental em relação à nossa saúde e integridade física, exatamente. Porque a saúde mental é tão importante quanto uma alimentação adequada, uma prática de atividade física. Porque o nosso corpo não trabalha de forma separada, ele trabalha de uma forma em conjunto. Por isso esse assunto se faz muito importante. Um exemplo disso, justamente, é o nível de estresse que temos vivenciado durante a evolução social. Porque nós mesmos acabamos mudando um pouco a cultura e os nossos hábitos. E com isso fez com que o estresse aumentasse muito mais, de uma forma ruim. E com isso também foi observado o aumento da ansiedade, da depressão, inclusive casos de suicídio. Pois é, suicídio era uma coisa que quase não se falava antigamente, né? E agora estão se falando mais. E é por isso que eu quero falar de saúde mental. Por causa do suicídio? Também. Mas isso eu nem vou tocar muito no assunto, porque isso é uma consequência. Mas porque é importante nós falarmos sobre esse tipo de assunto, porque a partir do momento que a gente fala sobre isso, a gente consegue abrir a nossa mente e ver uma outra perspectiva do assunto. Com isso é muito mais fácil a gente manter a nossa sanidade. E por que ter aumentado esse nível de estresse? Por nossa culpa mesmo. O que a gente vê hoje em dia? A sociedade está muito mais preocupada em apontar o dedo, em criticar, em reclamar, em cancelar, que hoje é a cultura que a gente mais vê o cancelamento, do que falar uma palavra amiga ou ajudar um próximo do jeito que for. É só olhar o BBB. Um exemplo clássico disso. Os últimos dois BBBs, eu não assisti, mas eu acompanho os comentários. O que mais tem sido visto? Que o telespectador quer procurar alguém para odiar. Vamos parar com essa cultura, né gente? Isso faz mal. Sobre isso tem um vídeo muito bom que eu vi do Gabriel Pensador, que é um artista que eu admiro demais. Se você tem algum preconceito em relação ao Gabriel, ou por causa das músicas dele, ou porque já ouviu falar alguma coisa sobre ele, eu só te peço uma coisa. Pegue duas músicas. Uma que chama Até Quando... E outra, a gente corta no prato que come, pra depois querer comer, no prato que cuspiu, Mas pra ter liberdade de verdade eu aprendi a desaprender o que só me prendia. E peguem a letra dessa música, e a música em si mesmo, e escutem ela pelo menos umas duas ou três vezes, e tentem raciocinar sobre a letra da música. É algo muito atual, que era atual na época também, então ela acaba sendo meio atemporal, por tudo aquilo que nós estamos vivenciando. E eu admiro muito o Gabriel Pensador, justamente porque ele consegue colocar nas músicas dele um contexto social, com uma crítica muito coerente. Então faça isso que eu te pedi, pega essas duas músicas aí, e analisa elas sem um preconceito. Ok? E além disso, eu vou postar na descrição desse vídeo, um vídeo que ele postou no Instagram, muito bom, que trata justamente do assunto que eu estou falando agora. Então vale a pena assistir também. Mas vamos ao que interessa, né? O que eu posso fazer pra manter minha saúde mental em tempos de pandemia? Num tempo de isolamento? Ou num período que eu não estou muito bem? Ou eu estou ficando muito mais em casa, mantendo esse confinamento por algum outro motivo qualquer? Primeira coisa que temos que fazer, é fazer alguma atividade que não seja da nossa rotina. Por exemplo, aprendi a tocar um instrumento musical, eu tinha um violão e uma guitarra, não sei tocar, nenhum dos dois, eu só brinco um pouquinho, mas aí eu comprei um ukulele, e depois eu ganhei da minha querida esposa um cavaquinho. E estou aí aprendendo a tocar. Não estou dedicada sim, mas estou aí tentando fazer alguma coisa nova. Se você não é muito de arrumar a casa, vá lá, arruma a casa. Vai fazer uma atividade física dentro de casa, lógico, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas tem muitas pessoas aí que já colocam postagens. Inclusive eu vou deixar o link de um professor de educação física que dá algumas dicas de atividade física em casa, são muito bacanas. E um outro tipo de atividade que você pode fazer são jogos, brincadeiras. Pega aí o seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, sua tia, com quem você mora, sua esposa, sabe, o seu marido, quem quer que for, e tentem manter um ambiente um pouco mais agradável. Não fique só na TV também, é bom também assistir o seriado, uma TV, mas evitem muitos noticiários, muitas coisas ruins, porque isso também vai impregnando na nossa cabeça e acaba nos contaminando. E a última dica que eu dou aqui pra tentar manter a sua sanidade mental é a prática da meditação. Ah, mas meditação é chato, não aguento isso, não é pra mim. Olha, segue o que eu tô te falando. Existem vários tipos de meditação e eu acho que com certeza você vai acabar se adaptando em uma. Lógico, às vezes a gente não tá acostumado, a gente tem que assistir um pouquinho. Eu pratiquei Kung Fu durante um tempo e em um dos lugares que eu pratiquei era um mestre chinês, que era o mestre Liu Wei, que Deus o tenha, um mestre muito bom, e eu sempre chegava mais cedo e praticava 10, 15 minutinhos de meditação enquanto o pessoal treinava Tai Chi. Então eu tinha a visão daquela meditação tradicional, sabe, de sentar ali, tentar esvaziar a sua mente. Na verdade meditação não é isso. Depois eu tive a oportunidade de fazer um curso de Mindfulness com o Marcelo Batista de Oliveira, que é o meu primo, por sinal, ele é um excelente psicólogo de Mogi das Cruzes e hoje em dia ele é referência em Mindfulness aqui no Brasil. Ah, mas eu não tenho dinheiro, tudo isso custa dinheiro. Não, na verdade não. Já tem vídeos e grupos online deles explicando sobre meditação e que praticam meditação também em alguns dias da semana. Mas e pra quem não tem dinheiro? Tá aí uma boa opção de você aprender e levar pra quem não tem. Porque se você tá vendo esse vídeo é porque com certeza você tem acesso à internet. E muitas pessoas hoje em dia têm acesso à internet mesmo de baixíssima renda. E voltando à prática de Myphones, que é um tipo de meditação que também agrega informações científicas, eu vou deixar um link também na descrição do grupo que esse meu primo ajuda a coordenar, que é o Centro de Promoção a Myphones. Vale a pena, viu? Resumindo o recado desse vídeo, mantenha sua mente sã. Isso é de extrema importância. Se afaste de coisas negativas e de informações negativas. É bom a gente ver o que tá acontecendo, sim. Pra gente ter uma noção da realidade, pra não ficar aí que nessas pessoas, ah, porque um falou A, outro falou B, e eu acho que tem que ser assim ou tem que ser assado, quando na verdade a ciência e a saúde já dizem outra coisa. E mantendo essa sanidade também é uma forma da gente conseguir raciocinar melhor. Conseguir enxergar não só ao nosso lado, mas como o lado do próximo. Inclusive o Gabriel fala muito disso no vídeo dele. Vale a pena assistir, hein? Não esquece, três descrições que eu tô deixando aí pra você. O vídeo do Gabriel para refletir, dicas de atividade física em casa, que é do professor Kaique Novaes, e o grupo Centro de Promoção a Myphones. Lá vai ter muitas dicas bacanas, muitas conversas gravadas e que vale a pena assistir. Ok? Foca na saúde da mente e do corpo, não esqueça, atividade física é muito importante. E não esquece de dar o seu like, fazer o seu comentário que isso é muito importante pra que o YouTube entenda que o vídeo é bom. Você já sabe tudo isso que muita gente já fala. Então, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.